Olá, o meu nome é Janisão. Tenho... Cuidado é que eu estou. Eu estava com a esperança que viesse assim ao tomate. Quem sou eu onde é que eu estou? Preveste. Olá, o meu nome é Janisão. Tenho 28 anos e sou atriz. Olá, o meu nome é Zé Manel. Tenho 33 anos e sou músico. Tomas. Pronto. Zé Manel, fala-me sobre os teus hábitos. Olha, eu acho que a palavra certa seria consciência. Estamos aqui para vos falar de consciência e de como ao longo do nosso crescimento a nossa também desperta, não é? Muitas vezes para contestar tantos hábitos que estão enraizados, tantas coisas nas quais nunca sequer pensámos porque nunca as pusemos em causa. E cada vez mais eu acho que o facto de termos a consciência de não haver um planeta B nos exige a tentarmos desconstruir certas coisas, tentarmos percebê-las melhor. Para mim caiu uma ficha quando eu percebi que a tua capacidade conta. Ou seja, aquilo que tu conseguias mudar conta. Porque há sempre aquela ideia de que, ah, mas se eu não fizer também não faz diferença. Faz diferença porque se toda a gente fizer um bocadinho, no final do dia são não sei quantos quilos, toneladas de plástico que em vez de abrir para o lixo orgânico vão para a reciclagem, o papel e o vidro e tudo mais. Mas não só isso, porque acho que na reciclagem as pessoas estão a ter uma consciência maior, estão a ter um cuidado maior, se bem que ainda existe muito aquela inércia de, ah pá, mas o ecopontal e não sei o que ali há dois quarteirões, como é que eu levo o lixo todo e não tenho espaço em casa para... Sim, para dividir. Isto eu ouço muito, não tenho espaço em casa para dividir o lixo. E as pessoas têm que perceber de facto, qualquer mudança, por mais pequena que seja, vai fazer diferença. Claro. Como por exemplo, eu há uns meses já na pandemia, adotei esta grande mudança na minha vida, que eu acho que é extraordinária, porque eu já fazia antes e não tinha consciência dela, que é, quando estás a aquecer a água para o banho, vem sempre não sei quantos litros de água fria, até a água quente fria. Essa água... Um balde para regar. Um balde para regar, um balde para fazer uma data de coisas, para lavar a loiça, para o autocolismo, e são litros e litros de água por dia, malta, que tu consegues poupar. Lá há um hábito que eu só recentemente é que pensei sobre isso, que foi precisamente quando estou a lavar os dentes, não ter a água sempre ligada. A correr, não. Que era uma coisa que eu há uns anos nem me passava pela cabeça, porque nós damos água por garantida, porque sempre tivemos. Isto passa-nos um bocado ao lado, se não nos obrigarmos a confrontar com isso. Porque era isso que acontecia quando éramos pequeninos. Claro, claro. Não havia essa consciência. Hoje em dia há, o meu próprio filho desliga a água. Claro. O que faz falta numa geração tão tecnológica é esta reconexão com a terra, com o que nos é essencial, com o que é a nossa origem, com o que são as coisas que nos são naturais. E acho que isso tem sido muito importante, tornarmos a aproximarmos desse modo de vida mais simples e mais consciente. Para mim, enquanto pessoa, cidadã e para a minha família, e acho que se toda a gente tiver um cuidado, não é de um dia para o outro, mas vai-vos dar um prazer enorme, espero eu, que é comer alimentos sazonais, biológicos, vão ser sempre porque são sazonais e são locais, é um prazer enorme todos os dias ir ao mercado mais próximo de vossa casa e comer as coisas da época, tem um sabor completamente diferente. Por que raio, esta questão da pegada ecológica, para as pessoas terem, eu não sei ganhar consciência, porque se nós pensarmos que as mangas, as papaias... No fundo, pegada ecológica é um estrago que tu faz com a tua passagem por aqui, claro. É um estrago que faz com a tua passagem para tu comeres uma manga ou uma papaias, banhadas verdes e vêm de avião e passam não sei por quantas temperaturas e não sei por quantas mãos e chegam... É extraordinário, os alimentos têm uma textura, um sabor e uma frescura que é isso que nós precisamos de ir muito mais atrás, porque isto fazia-se. Acho que no fundo é isso, nós precisamos de voltar atrás e de simplificar, nós habituámos-nos a viver com excesso de tudo e a sermos acumuladores, nós não nos chega uma casa, queremos três, não nos chega uma camisola, queremos dez e agora estamos a perceber aquilo que tentámos ignorar durante anos, que é o impacto que isso tem e as consequências que nós termos essas dez camisolas, ou essas três casas, ou esses dois carros, têm para o planeta, para o ambiente e para tudo em geral. O que queres-me dizer para me levantar aqui? Deixa eu me levantar! Vai, planta, está à selha! Elevantar-me aqui não é muito fixe, porque eu estou aqui numa zona de declive. Mas e que tal começar a plantar hortas? Hortas na vossa varanda? Experimentar em plantar... Mas hortas em vez de ser aquelas... Ou verticais, tu neste momento tens páginas e tens uma data de gente que podes seguir no Instagram, interessantíssima. Para utilizar as garrafas de plástico. Exatamente, as caixas de ovos, as caixas de ovos, os pacotes de leite... Aquelas coisas para pôr os vasos nas varandas, em vez de ser umas flores muito bonitas, que também pode ser, mas em vez de... podem plantar salsa, hortelã... E neste momento, em qualquer espaço, por pequeno que seja, dá para fazer hortas verticais, as sementes são baratíssimas... No quarto mesmo! E é o prazer que vos dá! No teto! É o prazer que... é o prazer que vos dá! Viver rodeado de brócolos! Não, é incrível... Rodeado de brócolos! Rodeado de brócolos! É incrível! É, tu estás a cozinhar e pensás, ah, preciso disto! E ires ali! E tirares! E cortares! É incrível! Uma das grandes mudanças da minha vida no confinamento... O meu primeiro confinamento foi, eu fugi para o Algarve e fiquei lá a viver... E ele só levou uma mochila... Pensava, não sei quanto tempo é que vai durar, mas olha, levaste a mochila e vamos! Aqui está bom! Logo se vê! E vivi um ano e meio com essa mochila! E percebeste que vives perfeitamente! Não! E não preciso de mais nada! Claro! Há dois anos e tal que não compro roupa, orgulhosamente... Mas lá está! Isto não é... Isto é uma vitória minha! Claro! E estou a partilhar convosco! Não quer dizer que os outros façam o mesmo! E que tenham de fazer! Mas era bom, pelo menos, darem-se a oportunidade de terem esta experiência para começarem a pôr em perspetiva aquilo que realmente os faz felizes e não... É isso! Porque às vezes é preciso fazer para... Para perceber! Para interiorizar! Nós conseguimos perfeitamente fazer uma vida com todas as condições, não temos que viver sem condições, mas sem exagero, sem excesso, sem coisas que não precisamos, sem acumular! Sem o consumismo também! Acumular em todos os níveis! Sim, sim, sim! Porque é mesmo isto! Tens um armário cheio de camisolas... Epá! Mas aquela é tão gira! Também queres! Se calhar até tens dinheiro na conta e podes comprá-la! Olha! Mas agora há muitas plataformas que... De economia circular! De economia circular! Exatamente! Aliás, eu tenho um projeto de economia circular e depois colho-te! Queres saber tudo! Mas faz todo o sentido! Não faz! Faz todo o sentido! Aliás... Dar nova vida às coisas! Não deitar fora por deitar! Não esgotar os produtos antes deles esgotarem! Sim! E não estar a comprar antes que... Ou seja, teres um armário cheio e continuar a comprar e a comprar! Porque isto de facto é um vício! É um vício! Até porque em Lisboa não há dinheiro para ter um apartamento com mais uma assoalhada só para o entulho! Não é? Quer dizer... Temos que ser francos! Foi um prazer estar aqui com a Janie a falar convosco e queremos agradecer a ANPWWF pelo convite... Para o projeto Eat for Change! Por um mundo melhor! Por um mundo muito melhor!